Fala rapaziada, beleza? Aqui quem tá falando do PH e seja bem-vindo a mais um vídeo do meu canal. Hoje trazendo vídeo, rapaziada, mostrando aí as três novas dimas que eu consegui aqui. E já consegui já tem um tempinho, só que eu preferi fazer um outro tipo de vídeo. E quero mostrar pra vocês, mano. Aqui, belezinha. Primeiro aqui, LK24, mano, bem, bem da hora, bem bonita. Vocês sabem aí que eu tô na busca de pegar todas as armas. E eu acho que eu já vou morrer. Calma, se eu matei esse aqui. Matamos. Tá bem da hora. Esse aqui é um tipo de mapa um pouco diferenciado. E eu sempre vou tentar trazer nesse mapa aqui, né, o modo que é diferenciado. Eu vou sempre trazer nesse mapa, porque eu acho esse mapa aqui muito, muito foda. Muito da hora mesmo. E olha só, irmão, a LK24 é muito da hora, bem bonita. Apesar que todas as armas estão bem bonitas, né, rapaziada. A gente não tem que reclamar. Tem que reclamar mesmo. O cara colocou uma Sentry Gun ali, nunca vi, tá focado. Tá pegando nuke nesse modo aqui, não é possível. Vamos matar mais um aqui. A gente tá linda, hein, rapaziada. O que vocês estão achando da camuflagem de diamante? Como vocês estão aí? Vocês estão pegando todas as camuflagens, estão curtindo, tá ligado? Estão achando muito foda. Vamos matar aqui. Vamos trocar de arma. Mostrar pra vocês a SM10, família. SM10, muito da hora. Bastante diamante nela. Fica bem a mostra. Bem a mostra mesmo. Tá bem bonita. E esse mapa aqui também. Deixa a arma bem da hora, mano. O brilho refletindo. O objetivo, mano. Dessa... Dessa parada aqui de fazer o Road to Diamond. Pra mostrar pra vocês, mano. Como tá indo... As armas, né, que eu tô conquistando. Porque o objetivo é ter todas as diamantes. De todas. E eu quero mostrar pra vocês aqui como elas estão, né. Se vocês escolherem uma arma aí. Se quiser pegar uma arma que vocês gostem. Pera aí que o cara tá trarradando de L aqui, mano. O L acabou me matando. Mas o objetivo aqui é mais mostrar ela e tal. Vocês sabem aí que... Quais são as armas meta. E são muitas armas meta no MJ. O Japa já fez até vídeo de armas metas. Então vocês tem que pegar na arma que vocês gostam, mano. Eu, particularmente, gostei muito dessa M10. Achei uma arma muito, muito forte. Matando com 3 tiros. Ela tá bem roubadinha. Tô curtindo. Tô curtindo demais. E eu tô gostando também de jogar o MJ de novo. Apesar de estar bem cansativo de pegar as paradas. Me matei aqui. Nem percebi. Vou trocar aqui pra próxima. Próxima é a M4. Também braba demais. A M4 tá batendo de frente, cara. Só que o problema dela é o dano, né, rapaziada. Mesmo ela tá sendo muito boa. O dano, acho que, acaba complicando um pouco. Olha o reload da SM10, mano. O ventizinho muito da hora também. O maluco tá puxando tudo aqui. Esse aqui tá até hardando mesmo, né. Matar mais um, alguns aqui. E vou... Vou morrer. Vou morrer aqui pra pegar a próxima arma. M4zinha que tá... Ó, rapaziada. As armas tão muito lindas, mano. A diamante, pra mim, é a camuflagem mais bem feita do Call of Duty Mobile, mano. E é totalmente grátis. Olha isso, família. Eita, o cara aqui... Ah, bugou. Vou tentar pegar uma claridade aqui, mano. Mas olha isso. O brilho da M4, mano. Tá muito bonito. Tá muito da hora. E essas são as armas que eu peguei. Eu também peguei na FHJ e na bazuca, rapaziada. Lá pro final das armas, assim, mano. Quando eu estiver terminando, eu mostro elas duas, beleza. Ou até faço um vídeo, caso vocês queiram. Tá ligado? Faço um videozinho aí, mostrando elas. Que tá bem foda também. Mas eu não queria colocar nesse vídeo aqui pra não atrapalhar. E o objetivo, mano, daqui a pouco, é ir pra ZSMT, né. ZSMT aí tá muito forte no MJ. Vocês sabem disso. Muita gente já pegou Rush, Q9, MP7. Mas eu tô com o objetivo de pegar primeiro nas AR, porque as ARs são as mais chatas, né. Morrer aqui pro maluco. Todo mundo fazendo o evento da MP7, né. Que tá top demais. Tá muito da hora. Vamos logo terminar essa partidinha aqui. Tamo com 67 kills. Tem um maluco aqui no meu time jogando com a força do ódio. E peço pra vocês deixarem o like aí, mano. Se inscreverem no canal. O canal tá crescendo cada vez mais. Tá muito bem o canal, mano. Último vídeo aí de dica. Pô, velho. Mais de 2 mil visualizações. Então, só agradecer. E essa série aqui do Road to Diamond, mano. É... Tá indo muito bem também. A primeira deu mais de 1.500. A segunda tá quase em 1.000 visualizações. Então, só agradecer de coração, rapaziada. O carinho de vocês aí de tá assistindo. E eu acho que eu vou morrer porque eu não achei o bot. Ah, morri. 88. Vai terminar aqui, rapaziada. Peço pra vocês deixarem o like aí. Se inscrever no canal. Ativar o sininho. Seguir lá na roxinha. O link tá aí nos comentários. E é isso, rapaziada. Beijão do PH. Valeu, falou. É nóis e... Fui! Fui!